Hoje, recebi imagens de uma ação criminosa cometida por verdadeiros milicianos, uniformizados com marca de uma empresa que prestaria serviço e segurança a empresas do entorno da Veira Dancim, no bairro de São Brás. É revoltante que se espanque, que se torturem pessoas que já têm uma negação do seu direito à cidadania por viverem em condições difíceis nas ruas. Dentro da Feira da 25, um cidadão, sem motivos concretos, por suspeita, possivelmente, de que teria se envolvido em algum ato ilícito fora da Feira, um cidadão foi violentamente espancado por vários criminosos, torturadores, milicianos. Na condição de prefeito, eu repudio mais do que isso. Parabenizo a nossa equipe da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, a Secretaria de Economia, a Secretaria de Saúde, que atende a população de rua, a Secretaria Fundação de Assistência Social, a FUNPAPA e a Guarda Municipal, por terem agido de forma ágil, indo à feira, chamada empresa, para deixar claro que nós não colivimos com nenhuma forma de violência, que essa empresa não tem nenhum vínculo com a Prefeitura, nem mesmo com os próprios pedantes da 25, e que os atos criminosos de tortura devem ser investigados e os criminosos devem ser punidos. E tortura é crime inafiançado, portanto, devem ser presos imediatamente a bem da paz social. Não se admite de violência contra seres humanos e, muito menos, contra seres humanos que estão em situação de rua. Por isso, notificamos os órgãos competentes. Eu faço um apelo ao Secretário de Segurança. Faço um apelo ao Ministério Público, que investigue de forma rigorosa e ágil, porque Belém não pode ser vaculada com uma cidade que permite a tortura. Ah, não, enquanto eu for prefeito, nenhum criminoso agirá dessa forma truculenta, sem uma reação do governo, uma reação firme. Se forem agentes públicos, sofrerão a pena que a lei prevê com o máximo de rigor. Como no caso em foco, não são servidores públicos, nem empresas que trabalhem para a Prefeitura, apelo aos órgãos competentes que investiguem e que a Justiça puna para que não tenhamos mais esse exemplo de barbárie contra os direitos humanos.